É o fim do piseiro, o fim da treta aí entre Xande Avião e Cremozinho Eu vou mostrar pra vocês o fim deste caso O Xande Avião se pronunciou após ligar pro Cremozinho E o Cremozinho também falou que o Xande ligou pra ele E ele acabou falando algumas coisas muito interessantes Que eu vou mostrar tudo isso pra vocês, rapaz, lá da vieta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV, meu! Sertanã de canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixando aí no like aí, rapaz! Vocês que estão acompanhando aí esta polêmica que aconteceu Entre o cantor Xande Avião e o comediante Cremozinho Já deixa o like aí, rapaz! Esse vai ser o último vídeo, já que a gente colocou desde o início Eu, normalmente, aqui nesse canal, a gente coloca até o final do capítulo da polêmica Dando voz aos dois lados da notícia, da informação Então, hoje o Xande Avião e o Cremozinho conversaram E eu vou colocar aqui o que eles falaram Sem muito chimbalauei aqui Eu vou mostrar já o que aconteceu Se você quer saber o que aconteceu desde o início da treta Eu vou colocar aqui no card Pra vocês irem lá ver os outros dois vídeos que a gente fez Se você já viu, confere aí o final da treta Graças a Deus eles decidiram encerrar essa treta Deu tudo certo O Cremozinho perdoou Vem aí que o Cremozinho e o Xande Avião falam Primeiro o Xande, a voz da palavra E depois a voz da palavra para o Cremozinho Confere aí Galera, bom dia, comandante Xande Avião Não tem como não começar o Stories falando sobre isso O acontecimento Tentei ser engraçado Quis fazer uma brincadeira com o Cremozinho E acabei sendo um idiota e um imbecil A palavra certa é essa Fui no mínimo mais educado Sem necessidade Errei, estou aqui assumindo o meu erro Um cara que nunca me fez mal Infelizmente quando vi o vídeo Vi que fui totalmente grosseiro Totalmente mais educado E eu não sou assim Ontem à noite consegui falar com o Cremozinho já Eu tinha É isso, não sou perfeito Sou passivo de erros e acertos Estou aqui assumindo o meu erro E bola pra frente Segue o jogo Obrigado e Cremozinho por ter me atendido ontem Deus lhe abençoe Riu muito com os seus vídeos E bora pra frente, irmão Você é o vencedor Agora vamos pra próxima Minha rapaziadinha Bom dia, primeiramente Venho aqui falar sobre o acontecido mais uma vez Dizem que já está tudo certo Entendeu? Deus me deu o dom do perdão A dádiva de perdoar Perdoei o Xande Ele veio falar comigo ontem Me pediu desculpas Teve a humildade Me pediu desculpas Falar que realmente errou Nessa parte aí Pelo menos ele fez certo Entendeu? O erro que ele comentou comigo Foi totalmente irreparável Mas todo mundo erra E o meu coração Existe o perdão Perdoei ele Entendeu? E que isso não se repita Nem comigo Nem contra as pessoas Mas quero avisar pra você Que já está tudo certo Entendeu? Já passou Entendeu? Na hora eu fiquei muito chateado Fiquei muito triste Porém Amar eles que vem com bem Às vezes a gente precisa Levar um tapa nas costas Pra poder dar um Um passo à frente Então Xande Está desculpado Só espero que não se repita Mas Meu perdão Também não poderia deixar De agradecer aqui A minha galera aí de Caicó Viu meu pedacinho do céu Meu velho A galera me acolheu de uma forma A galera comprou a briga De uma forma Que eu nunca nem imaginei Que ia acontecer Deixa que zoar Papagai Passarinho Que eu estou trabalhando aqui Fazendo negócio Então rapaziada de Caicó Quero agradecer de verdade Vocês são incríveis Eu nunca pensei que Que eu ia ser tão querido Assim na minha terra natal Na minha Na cidade que eu nasci Cresci E graças a Deus Estou mudando de vida Eita cachorro Daquilo Eita misericórdia Então independente Do momento bom Que eu estou vivendo agora Ou não Eu sempre levei O nome de Caicó Para o mundo E sempre vou continuar levando Quero agradecer de verdade Pelo carinho Da galera de Caicó Meus caicóenses De coração Entendeu Agora eu estou me sentindo O artista mais completo do mundo A pessoa mais feliz do mundo Por ter o apoio Da galera da cidade Onde eu nasci Então rapaziada Eu posso ir para a China Eu posso ir para a Marte A bandeira de Caicó Vai continuar aqui Viu E respeitar rapaziada Então tamo junto Viu É nóis Pra cima Caicó na vinha sempre Rio Grande do Norte No topo E aí sai rapaziada Estou aqui descansando Aqui ó Longe Longe de mulher Nem saber mais de mulher não Estou longe Quero mais nem saber Negócio de mulher Só da trabalho E aí Cresce Eita missão Que saudade Eita Ai 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 É turma Graças a Deus O Xande ligou aí Para o Cremozinho Se desculpando E tudo mais Porque aquela desculpa Que ele tinha dado antes Para mim Era mais para as pessoas Ele tinha que ligar É mesmo Para o Cremozinho Graças a Deus Ele ligou Deu tudo certo O Cremozinho Aceitou as suas desculpas E foi o que o Cremozinho Falou né Que ele não retorne A fazer isso né Com outra pessoa Nem com o Cremozinho Nem com outra pessoa Nem com outra pessoa Que não esteja na mídia Já que Quando a pessoa Não está na mídia O caso não é exposto Se você não gravar Entende? Então que o Xande Reflita aí Porque já aconteceu isso Com outras pessoas Este Outros episódios Né Com o Xande Tomara que ele reflita Sobre este caso aí E não Não volte A realizar Este tratamento Rude Podemos se dizer Com outras pessoas Né turma? Comenta aí abaixo O que você achou É o fim dessa treta A partir de agora É só Conteúdos novos Conteúdos De outros artistas Podemos se dizer Pode ser Conteúdo do Xande Amião também Então acompanha o canal Se inscreve no canal Aí a gente fala aqui Tudo sobre a música sertaneja O forró e o piseiro Notícias Polêmicas Curiosidades É Que a gente fala Tudo sobre a música Véi Aqui não tem muito mimimi não Tem alguns artistas Que falam Ai não sei o que É polêmica É polêmica Mas aí quando vai Num podcast Vai falar do nariz Operado Pra criar polêmica Né É pras pessoas Falar do nariz Operado deles Né Os artistas sumidos Aí Enfim Segue o trecho Tchau Obrigado Apertar no botãozinho Vermelho Irmão Quem nunca dirigiu Embriagado E quando tocou Aquela moda Deu três tapas No painel do carro Meu gato quer aparecer Hoje Hoje foi Eu Até a noite Dá um salve Pra galera Lá Vambora Vambora Tchau Vambora Tchau Tchau Obrigado.